Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma sequência de movimentação para vocês estarem praticando em casa. Hoje a gente vai fazer uma sequência a partir da bênção, depois a queixada, depois bênção e a armada giratória, todos caindo na base. Então vamos lá, não esqueçam de ir lá no canal do YouTube, curtir o canal, Futuro Brilhantes, preencheram o formulário sempre, importantíssimo para o nosso projeto e vamos de treino. Aqueçam, alonguem e vamos lá galera. Então vamos lá pessoal, a gente vai começar a ir na bênção, empurra e lembrando que a bênção volta lá na base, voltou, já prepara a queixada. Então a gente vai fazer a queixada avançando, a posição das pernas, prestem atenção, volta também lá na base, mão no rosto, ok? E aí volta para a ginga. O outro lado é a mesma coisa, ó, bênção, empurra, volta para a base, a mão no rosto sempre, não pode esquecer, preparou a queixada, prestem atenção aí na posição das pernas, na saída, né? E a chegada aí com a mão no rosto também, ó, protegendo, ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó, vai sair na bênção, né? Empurrou, voltou lá atrás, mas só que agora a gente, com a perna que está lá atrás, ó, a gente já vai vir na armada giratória. Ó, fez a armada, girou, fez a armada, cai lá na base também, mão no rosto e já sai para a ginga. Outro lado, mesma coisa, ó, equilíbrio é importante aqui, tá? Ó, fez a bênção, volta a perna lá atrás, a mesma perna que está lá atrás, já faz armada, ó, giro, girou, armada giratória, mão no rosto protegendo e volta para a ginga. Música Bom, pessoal, esse foi o treino de hoje, tá bom? Então faça com calma, qualquer dúvida me chama, tá legal? E bom treino para vocês, axé! Música Música Madeira de Mazaranduba Madeira de Chequitiba Pois de Bepau é madeira Música